Música Arroz, feijão preto, farofa com couve e de sobremesa tangerina, comida de verdade no prato da merenda escolar. O Plano Brasil Sem Fome foi criado para derrubar os índices de insegurança alimentar e nutricional no país. Para isso, o plano engloba várias frentes, como a valorização do salário mínimo e o pagamento de benefícios, como o Bolsa Família. O Plano Brasil Sem Fome, ele está organizado em três grandes eixos. O primeiro eixo é voltado para garantir acesso à renda e à cidadania. O eixo dois busca ampliar a produção e o consumo de alimentos adequados e saudáveis no Brasil. No eixo três, é uma aposta, uma grande mobilização nacional, na mobilização dos governos federais, estaduais e municipais para unir esforços no combate à fome. E a gente tem realizado aí caravanas nas áreas mais afetadas pelo insegurança alimentar grave. Outra frente do Plano Brasil Sem Fome é a oferta de merenda escolar de qualidade. Mas o caminho para que essa comida saudável e sem industrializados chegue na mesa do estudante da escola pública, começa muito antes, ainda na terra. O seu Edilson trabalha nesta chácara na área rural da cidade ocidental, em Goiás, há cerca de uma hora de Brasília. Lá, ele produz tangerina, mamão, abóbora, mandioca e o que mais a terra oferecer. Plantar de tudo, cheiro verde, alface, couve, brocos americanos, bloco de ramagem, de tudo um pouco. Tem para quem entregar, é mais fácil, né? Já tenho certeza, não, já vou plantar porque eu vou me entregar e tal, e é muito bom. Parte da produção do seu Edilson vai para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Criado em 2003, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar, com dispensa de licitação e repassa para pessoas que estão vulneráveis, com risco nutricional. Uma forma de aproveitar o potencial do país como um dos maiores produtores de alimentos do mundo para vencer a fome. Nos primeiros quatro meses deste ano, o Programa de Aquisição de Alimentos comprou mais de 84 milhões de reais em alimentos para doação. O valor é o maior registrado na história do programa, se comparado ao mesmo período de anos anteriores. Em relação a 2022, por exemplo, o crescimento entre janeiro e abril é de 213%. Com o PAA, o pequeno agricultor familiar recebe uma verba que o ajuda a sustentar a família e a manter a produção. É um programa de mão dupla. Ela fortalece o agricultor que está no campo, comprando o seu produto e fornece as pessoas que estão necessitadas de se alimentar, que são as pessoas que estão em segurança alimentar. É um dinheiro extra e dá para ajudar, né? Um homem afirma que não trabalha, já dá para me ajudar ela, já passo a metade para comprar uma dupla, porque é muito caro, mas não consegue, né? Esse programa foi fundamental para ajudar a retirar o Brasil do mapa da fome em 2014 com a presidenta Dilma Rousseff. É um recurso que circula nas cidades, na economia local e ajuda a organizar a economia, o orçamento do pequeno agricultor familiar. E com essa injeção de recurso, ele pode se organizar para fornecer não só para o PAA, mas também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que o presidente Lula botou um bilhão e meio a mais de recurso nesse ano, corrigindo o programa que estava defasado no governo passado. Parte desses alimentos vai para hospitais, presídios, quartéis, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos, como este, que fica em Araraquara, no interior de São Paulo. A comida armazenada aqui é distribuída para a população carente e enviada para escolas públicas, como a Escola Municipal de Ensino Fundamental Henrique Escabelo. É cedo e os irmãos João Pedro e Maria Eduarda vão juntos para a Escola Municipal. Além das aulas de ciências, matemática e português, eles vão encontrar aqui café da manhã e almoço. A Suzane é responsável pelo preparo da comida e tempera cada prato com muito carinho. A gente sempre oferece o melhor para eles. Quando eles querem repetir, a gente fica muito feliz, né? Porque a gente sabe que o nosso serviço, eles estão gostando, estão gostando da alimentação. Isso é muito importante, tanto para a gente que está cozinhando, como para eles, né? Como sempre na escola, a comida é muito boa. A comida da escola é muito boa e muito saudável. Eliane é vigia e mãe do João e da Maria Eduarda. Ela conta que as refeições oferecidas na escola são um alívio para o bolso da família. E em tempos mais difíceis, era uma forma também de garantir que as crianças não passassem fome. É muito importante porque muitas vezes é a única refeição que a criança pode contar com ela é a refeição da escola. Eu mesma já tive uma época que eu estive desempregada e a única refeição que os meus filhos tinham é a da escola. É uma economia muito grande. A gente consegue economizar bastante. E o dinheiro que a gente poderia acabar gastando na alimentação, a gente gasta em alguma outra coisa. Na educação deles, na saúde e economiza na alimentação. Então é muito importante essa alimentação. Para que essa criançada possa comer bem e aprender direitinho, de barriguinha cheia, além do programa de aquisição de alimentos, o governo federal investe também no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos os dias, 40 milhões de estudantes de todo o país recebem as refeições. E esse programa, depois de 5 anos sem reajuste, finalmente recebeu um aumento. O que fizeram com a educação desse país foi um verdadeiro crime. E não tenho dúvida que um desses elementos foi não ter fortalecido um programa tão importante. Como é que eu quero uma educação de qualidade se a criança e um jovem não se alimentam adequadamente? Então, é fundamental essa questão de garantir a alimentação. Além disso, um acordo assinado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Ministérios, prevê que as prefeituras do país comprem 30% da alimentação das escolas de pequenos produtores da agricultura familiar. Os itens devem ser variados e respeitar a cultura, as tradições e os hábitos alimentares de cada região. E a ideia não é apenas matar a fome nas escolas, mas garantir alimentos saudáveis na casa de todos. Por isso, neste ano, com a aprovação da nova reforma tributária, alimentos in natura e minimamente processados ganharam isenção fiscal na Cesta Básica Nacional de Alimentos. Para tirar o Brasil do mapa da fome, precisamos de alimento. Mas o Brasil não quer qualquer alimento. O Brasil quer alimento saudável. E com certeza são os pequenos que colocam alimento na mesa do povo brasileiro. Nós celebramos uma marca importante para o Brasil, que é a saída de mais de 20 milhões de pessoas da fome. E isso expressa a prioridade que o governo Lula dá para o combate à fome. E também os resultados de uma política econômica que tem gerado crescimento econômico, ampliação do emprego, da renda. Hoje a gente tem no Brasil a menor taxa de desemprego desde 2015. E também expressa o conjunto dos esforços do governo federal para combater a fome, que estão sintetizados no plano Brasil Sem Fome. Eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. Depende de nós. Então nós temos a obrigação. Essa reunião, Macri, Beto, não é apenas a primeira reunião do Conselho. É a primeira reunião em que a gente está assumindo publicamente o compromisso de que ao terminar o meu mandato, no dia 31 de dezembro, a gente não vai ter mais ninguém passando fome por falta de comida nesse país. Esse é um compromisso que nós temos que cumprir. Obrigado.